oi 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 pessoal daqui é o martinez para mais um vídeo bom é pessoal e bem-vindos de hoje vamos aqui falar-vos sobre a nova parceria no canal pois é pessoal a nova parceria com o estúdio para a eSports basicamente como vocês sabem se não sabem passam a saber se as sabem ficam a saber outra vez eu tenho alguns parceiros do shift tour dentro também do estúdio e quem está a tomar conta é quem me manda na parte do youtube é o neves portanto o neves falou comigo e eu claramente aceitei e entrei para o eSports do estúdio praia como youtuber youtuber barra streamer e basicamente agradou-me o neves contou-me esta parceria por agora vai se basear em publicidade tanto da parte do estúdio como da minha parte e para o futuro claro para o futuro espero digamos assim que se realize digamos tudo o que o estúdio de praia a parte de eSports tem por realizar os seus projetos espero que se realize tudo ok e espero que tenham ainda mais novos projetos e que tenham digamos assim uma longevidade grande portanto eu estou bastante digamos assim empolgado por ter entrado no estúdio de eSports e vou ver se consigo né espero eu que consigo e claro que vou conseguir né claro que vou conseguir dignificar digamos assim o nome do estúdio portanto pessoal antes de mais vou deixar também o link na descrição se vocês quiserem digamos assim saber mais acerca de este projeto do estúdio de praia vou deixar aí o linkzinho deste vídeo do neves ok onde ele até falou com a rtp na altura porque a rtp fez digamos assim uma coberturazinha do inicio do estúdio de eSports rtp arena claro que está incluido neste vídeo portanto vou deixar o link na descrição para vocês que tenham interesse em saber passem por lá e deem uma checada de mim no vídeo e claro faça um likezinho que o neves mais né portanto pessoal espero que tenham gostado né deste vídeo também vou deixar o link na descrição do facebook ok aí da página do estúdio para caso vocês queiram passar por cá e deixar aquele likezinho até uns quase nos mil portanto já sabem passar por aí bem fica por aqui pessoal um fortalece verdadeus e tchau tchau